Queridos, eu quero convidá-los a darmos continuidade a uma série de estudos que temos feito sobre o tema vencendo gigantes, destruindo gigantes. E nós já falamos sobre alguns temas estes dias, nós falamos sobre a procrastinação, já falando sobre a falta de perdão, a mágoa e hoje eu quero falar com os irmãos sobre rendição. Se você tem Bíblia e a trouxe, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho segundo, escreveu João, versos de 1 a 14. Evangelho segundo, escreveu João, o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, versos de 1 a 14. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia, ou outras versões, da hora sexta. Isso veio a mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus. Dê-lhe um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que o Senhor mais uma vez faça-nos então compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero convidá-los a refletir sobre o tema da rendição a partir de vencendo o gigante daquilo que é o alto ou controle. E o interessante desse texto, quando a gente observa ele, é que aqui se dá duas situações onde há uma busca por controlar as coisas. A primeira se dá por parte daqueles que eram os fariseus. O texto vai dizer que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus batizava mais discípulos do que João. Havia por parte dos fariseus uma preocupação em controlar a religiosidade das pessoas. Eles tinham a preocupação de manter a sociedade controlada a partir do controle da religião. Eles acreditavam que a melhor forma de manter alguém sob controle era usar da sua fé ou dominar a sua fé e com isso ele teria como controlar a vida das pessoas. Então a primeira das questões que a gente encontra de controle aqui é esta exercida pelos fariseus. A segunda realidade de controle é da mulher. Como assim? Qual o desejo de controle desta mulher? Havia uma prática entre os judeus daquele tempo de que as mulheres, elas normalmente andavam em grupo. Isso por uma questão de cuidado ou por uma questão até de facilitar aquilo que era o manusear ou o movimentar das atividades. Por exemplo, tirar água de um poço. As mulheres faziam isso. Então para que houvesse aquilo que seria o dividir do trabalho, elas iam em grupo e assim puxavam a água do poço e enchiam os seus vasilhames, compartilhando aquilo que era a ação, a atividade, aquilo que era a necessidade de tirar água para não ficar cansativo para uma só pessoa. Mas esta mulher, ela foi sozinha. Além do mais, o usual era as pessoas tirarem água pela manhã, muito cedo, normalmente próximo às seis horas da manhã, ou a hora primeira, ou ao final da tarde, chamada de hora da décima, décima segunda hora, próximo às seis horas da tarde, quando aquele sol mais quente já havia baixado. Então ou muito cedo ou muito tarde as pessoas tiravam água. As mulheres faziam isso em grupo e faziam nestes horários. E aqui encontra-se essa mulher sozinha, ao meio-dia, tentando tirar água ou fazendo algo que não era usual. Mas o objetivo dela era controlar uma situação que ela estava vivendo. E qual era esta situação? Uma situação criada por ela, situação de pecado. Ela tinha tido cinco maridos, que era uma coisa completamente não normal ou comum naquele tempo. Hoje em dia as pessoas falam que tem dezoito e ninguém liga, mas naquele tempo ter mais de um já era um problema. E ela já tinha tido cinco. E o que ela estava convivendo não era marido dela. Ou seja, ela tinha um relacionamento com alguém que certamente era casado com outra pessoa e com quem ela vivia. E a maneira de ela controlar aquela situação era fugindo das pessoas. Saindo daquilo que seria a confrontação ou a crítica ou aquilo que seria a acusação das pessoas ou da sociedade para com a sua vida de pecado. A melhor forma de controlar aquele momento, aquela circunstância que ela vivia, era fugir. E essa é uma prática muito comum ainda hoje. A grande maioria das pessoas acham que para controlar uma situação desagradável ou uma vida que está em desacordo com a palavra de Deus, a melhor coisa a fazer é fugir. A maioria das pessoas continuam achando que a melhor maneira de tratar a vida ou de tratar um problema é fugir do problema. Só que a tentativa de fugir do problema que não acontece, porque aquilo que é problema para você estará em você, aonde quer que você esteja, ele estará com você. Então não adianta tentar fugir porque isso não muda a realidade, você continuará a viver o problema. Mas essa tentativa de fugir do problema é uma tentativa de controle. É evitar lidar com o problema. E assim você controla o problema. E essa ideia de controle, ela traz consigo alguns outros problemas. Primeiro, você nunca vai viver uma vida de libertação porque fugindo dos problemas ou tentando controlar as circunstâncias causadas pelo seu problema você nunca vai tratar a causa que traz a você o problema. Você sempre vai criar alguma coisa que vai lhe tirar ou que vai tentar evitar que você viva esta realidade da cura, da transformação, da libertação e da restauração da vida. E eu quero dizer para você que a grande estratégia do diabo para que você viva uma vida completamente escravizada por ele é você fugir da verdade. É você fugir do problema. É você fugir daquilo que são as consequências do seu pecado. Tentar apagar isso, encobrir isso. E assim você vai viver uma vida completamente escravizada por Satanás. Você vai viver de mentira em mentira, de engano em engano, de problema em problema, de fracassos em fracassos porque aquilo que está destruindo a sua vida, você continua encobrindo e não tratando. E aí a gente tem aqui na igreja um negócio que já existe há mais de 10 anos chamado Celebrando a Transformação. E a base do Celebrando a Transformação é exatamente isso. E quantas vezes eu lido com pessoas que estão vivendo a doença do controle. E a doença do controle não é algo que atinge apenas aos homens. Que diz que o homem gosta muito de controle de televisão. Não é esse o controle que a gente está falando. É o outro controle. É de controlar as situações. A pessoa continua escrava do controle. Só que existe uma máxima no Celebrando a Transformação é a sua vida está fora de controle. Se você não entender isso, você nunca vai tratar o problema. Você não consegue controlar a vida e as circunstâncias. Você não tem, você não tem como impedir que aquilo que lhe fere, que lhe machuca, que lhe escraviza, que lhe destrói, continue a agir na sua vida e trazer dor e sofrimento à sua alma. Você não tem como fazer isso. E aí no Celebrando a gente tem a segunda máxima. A gente precisa do poder superior chamado Jesus Cristo. Porque nele, em Jesus, e só em Jesus, e só através de Jesus, a transformação, libertação, restauração, cura, salvação. Só e só em Jesus. Queridos, é fundamental, é essencial que a gente entenda esta realidade. E que você só vai ser tratado, você só vai ser liberto, restaurado, quando você se render a Jesus. É só neste momento que aquilo que tem ferido a sua alma, o seu coração, vai encontrar a transformação que você busca. E o interessante é que esse texto, ele mostra alguém fazendo a mesma coisa, sempre, e voltando para casa com o mesmo problema, sempre. Ela ia ao meio-dia, tentando controlar as circunstâncias, e voltava para casa com o mesmo problema. E foi assim, talvez, por muitos anos. Ela ia àquele poço, ao meio-dia, todo o calor, todo o esforço, e voltava para casa com o mesmo problema. Mas teve um dia que tudo mudou. O dia que ela encontrou-se com Jesus. Quando houve encontro com Jesus, tudo mudou. E aí eu quero dizer para você, que Satanás, ele é tão astuto, mas tão astuto, que ele usa as coisas mais absurdas para nos fazer permanecer na escravidão. Você quer ver uma coisa que o diabo utiliza para escravizar a vida das pessoas? Religião. Uma das coisas que mais escraviza a vida das pessoas é a religião, a religiosidade. Porque as pessoas... Existe algo que você já deve ter ouvido, diz o seguinte. Pior do que uma mentira, é uma meia-verdade. Você já ouviram isso em algum lugar? Pois é exatamente isso que o diabo faz com a gente. Ele pega a religião e transforma ela numa meia-verdade, fazendo você acreditar que ser religioso resolve o seu problema. Não é impressionante isso? Ele traz a você a ideia de que se você tem uma religião, você se tornou uma boa pessoa, e sendo assim uma boa pessoa, está tudo resolvido. E esse texto, ele vai mostrar exatamente o oposto. Era uma mulher preocupada com religião. Você vai encontrar ela a partir do verso de número 20, falando com Jesus. Olha, os nossos pais adoravam aqui no Monte Jerizim. Ela tinha uma preocupação com o conhecimento da religião. Olha, quem deu esse poço para a gente foi Jacó, o nosso patriarca. O senhor, por acaso, é maior do que o nosso patriarca Jacó? Ela conhecia as escrituras. É neste lugar ou em Jerusalém que nós devemos adorar? Ela tinha uma preocupação religiosa. Ela tinha uma consciência religiosa. Mas era uma vida completamente destruída pelo inimigo e por Satanás. A religião, ela não mudou a realidade daquela mulher. E eu quero dizer para você, como pastor de uma igreja, que ama a igreja de Jesus, filiado a uma denominação, que ama a sua denominação, eu quero deixar uma coisa muito clara para você. A religião, ela não pode transformar a sua vida. Não é a religião que muda vidas. Aquela mulher tinha religião. Ela tinha adoração. Ela ia para o lugar de adoração. Ela compreendia a sua religião e a sua tradição religiosa. Mas ela estava completamente escravizada por Satanás. E aí, o que é que entra o problema, meu irmão? Nós vivemos um tempo onde as pessoas falam muito de Jesus. Dificilmente você vai conseguir assistir um programa de televisão onde não tem alguém que se diz evangélico, cristão ou coisa semelhante. Você vai encontrar cristianismo em todo lugar, até no carnaval, escola de samba, vai ter sempre alguém se dizendo cristão, evangélico e o que quer que seja. Mas a nossa preocupação não é alguém se dizer cristão ou não, se dizer religioso ou não, evangélico ou não. A nossa preocupação tem que ser, você teve um encontro com Jesus. Você teve, de fato, um encontro transformador com Jesus Cristo. Você se entregou a Ele, se rendeu a Ele. Porque o que vai mudar a sua vida, transformar a sua vida, curar a sua vida, é um encontro real com Jesus Cristo. E aí você pode perguntar, pastor, como é que eu sei disso? Como é que eu posso perceber se tive ou não um encontro real com Jesus? Aonde estão as marcas de alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo? Que é mais do que o religioso que frequenta os bancos de uma igreja. Que é mais do que um seguidor de uma tradição que recebeu dos pais. Ou de alguém que está por estar numa igreja, quem sabe para tentar esconder alguma coisa que a sua vida não conseguiu tratar ainda. Eu quero deixar para você três coisas que para mim demonstram que você, ou que nós tivemos um encontro real com Jesus. Esse texto mostra três situações que eu quero destacar nesta manhã. Se tivemos ou não esse encontro com Cristo. Primeira destas verdades. Se nós tivemos um encontro com Cristo, nós vamos nos reconhecer pecadores. Se você teve um encontro com Jesus, você vai se reconhecer pecador. Se você um dia se rendeu a Jesus Cristo e teve a sua vida tocada por Ele, você vai entender que você é pecador. Observe os versos 17 e 18 do capítulo 4 que nós estamos tomando por base nesta manhã para a nossa reflexão. Verso 16 em diante. Disse Jesus, vá, chame o seu marido e volte. Verso 17, ela responde, não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O texto estava mostrando claramente, está mostrando claramente de que ela reconheceu o seu pecado diante de Jesus. Ela sabia que vida ela estava levando. E eu quero dizer a você, se existe algo que vai acontecer com você quando se deparar com Jesus Cristo, é a consciência clara de que você é pecador. Observe a vida de Pedro lá em Lucas, no capítulo de número 5, onde tem ali a chamada Pesca Maravilhosa, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro passando pela mesma experiência desta mulher quando tem um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. E ele vai mostrar isso de uma maneira tão clara. Verso de número 8 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, ele vai dizer, quando Simão Pedro viu a pesca maravilhosa a partir da ordem que Jesus dera para que eles jogassem novamente a rede, quando Simão Pedro viu isso, prostrou seus pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Diante de Jesus, se você teve um encontro com o Senhor da glória, aquele que é o santo, aquele que é irrepreensível, em quem não há mácula, não há mancha, não há pecado, se você esteve diante do Deus santo, eternamente santo, para todo sempre santo, você vai reconhecer esse pecador. Nós não estamos nesse lugar porque somos melhores. Nós estamos aqui, voltamos a este lugar todos os domingos, nos reunimos neste lugar para adorar a Deus, porque reconhecemos a nossa fragilidade e pecado e buscamos aquele que é a resposta, Jesus Cristo. e nele, tão somente nele, nós encontramos a solução para a nossa vida. Se nós formos mais adiante, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando isso algumas vezes. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, da sua primeira carta, no verso de número 15, o apóstolo Paulo vai falar sobre aquilo que era a sua compreensão acerca de si mesmo. verso 15 em diante, ele vai dizer, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, eu quero reafirmar algo para que vocês não esqueçam. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. e aqui para mim, ele dá a maior lição de alguém que teve um encontro real, transformador com Jesus, dos quais, diz Paulo, eu sou o pior. Ele não foi, ele não era, ele diz, eu sou o pior. mas ele teve um encontro com Jesus. A sua vida foi impactada pela essa presença bendita. E ele reconheceu, eu sou o pecador, por isso eu preciso de Jesus. Você teve um encontro com Cristo, você vai fazer como o publicano que batia no peito e vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sei que sou pecador. eu preciso do Senhor. Paulo, em outro momento, capítulo de número 7 de Romanos, verso de número 24, ele vai utilizar mais uma vez um texto e ele vai falar sobre isso de forma, da mesma forma como ele estava falando anteriormente. E ele vai dizer, Romanos capítulo 7, verso 24, olha o que ele diz sobre si mesmo, miserável homem, homem que sou. Ele começou a examinar a sua vida e ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará, libertará do corpo sujeito a esta morte? e aí ele responde, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós reconhecemos que somos pecadores e vamos continuar na presença dele, buscando a libertação que só ele pode dar. a segunda coisa que nós vamos ver nesse texto é que quando temos um encontro com Jesus, nós somos transformados. Reconhecemos que somos pecadores, mas somos transformados. e aqui no verso de número 28 do capítulo 4, que nós estamos meditando nele, nós encontramos essa realidade de forma muito clara naquilo que é a atitude desta mulher. 28 e 29, ela vai dizer o seguinte, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, lembra daquela que controlava a vida para evitar contato? Agora ela vai e encontra as pessoas, vai à procura das pessoas. Por quê? Porque o fato dela ser pecadora não mais lhe incomodava no sentido de querer fugir das pessoas, porque ela não encontrou apenas aquilo que era a realidade do seu pecado. Ela encontrou aquele que pode perdoar pecados, Jesus Cristo. E aí ela vai dizer o seguinte, verso 28, verso 29 e em diante, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ela disse, olha, ele falou do meu pecado, ele falou da minha vida, ele disse aquilo que eu era, mas ele não me condenou, ele me libertou, ele me deu uma água viva que jorra para todo sempre e por toda a eternidade. E aí ela vai dizer exatamente isso. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias, o Salvador? Será que ele não veio com essa missão? Eu quero dizer a você o seguinte, eu não acredito na transformação de alguém, na mudança de alguém que não tenha tido um encontro com Jesus. Para mim, só quem muda e transforma vidas é Jesus Cristo. A pessoa melhorou. Ele era feio e passou para bonitinho. Quer dizer, está pertinho uma coisa da outra, continua ruim. Ele melhorou, não é nada, ele continua com o pé na lama. Um dia ele escorrega. Não, Jesus, ele transforma vidas. Ele muda a história da gente. E aí eu quero que você preste atenção a alguns dos exemplos que nós temos. Por exemplo, no capítulo 5 de Marcos, nós encontramos ali o relato de um homem que era endemoniado. E a definição para esse endemoniado era que este homem tinha uma legião de demônios. Ou seja, uma legião romana tinha 6 mil soldados. era aquilo que Roma enviava para tomar ou controlar uma determinada região. Então, quando Roma queria conquistar algum lugar ou controlar algum lugar, ela mandava uma legião de soldados, 6 mil soldados. Diz o texto que aquele homem tinha uma legião de demônios. E aí, esse homem se encontra com Jesus. E quando este homem se encontra com Jesus, no verso 15 do capítulo 5, nós vamos encontrar o seguinte, Marcos 5, verso 15. Quando se aproximaram de Jesus aqueles que ficaram impactados pela questão da morte dos porcos, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo. Uma legião de demônios se deparou com Jesus e aquele homem foi completamente transformado. Aquela vida foi mudada. A Bíblia vai falar de Maria Madalena. Foi a primeira a ver o Cristo ressurreto. a Bíblia diz que dela foram expulsos sete demônios. Certamente era uma vida que acreditava-se na prostituição porque ela tinha um vaso de alabastro que era a marca das mulheres que se prostituiam. Ela encontrou-se com Jesus e a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada. Paulo vai dizer algo lá em 1 Coríntios capítulo 6 verso de 9 a 11 e eu quero te convidar a olhar para esse texto e ver como a palavra de Deus fala de transformação e eu quero deixar muito claro que isso aqui é a palavra de Deus não é do pastor não, é Deus através da sua palavra falando. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 6 a partir do verso de número 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. E aí ele vai nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. E aí ele continua no verso 11. Assim foram alguns de vocês. Vocês foram assim. Vocês foram idólatras, imorais, adúlteros, homossexuais, passivos e ativos. Vocês foram ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Vocês foram assim. Vocês não são mais assim. Por quê? Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. eles são transformados. Isso não é uma história, não é uma ideia, não é uma posição ideológica, é transformação de vida. Alguém que se encontra com Jesus é transformado. E aí eu quero dizer para você, nós tivemos aqui o testemunho do Sérgio. Com 12 anos, 11 anos se encontrou como alguém que se entendia um travesti. Fez todo o processo de travesti, trabalhou como travesti na Europa por vários lugares, passou quase 20 anos vivendo na prostituição, um dia ele tem um encontro com Cristo, a vida é transformada, está este homem 11 anos casado, testemunhando da graça de Deus, pregando o Evangelho, transformando outras vidas a partir do agir de Deus, a vida dele. Qual é o nome disso? Como se explica isso? Ele se encontrou com Jesus, o Senhor da Glória, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. A vida foi transformada. Esses dias eu conversava com a irmã que estava vivendo essa experiência daquilo que nós temos feito aqui chamado de Casa de Paz, e aí essa irmã pediu para orarmos por uma prima que se entende, ou se entendia, homossexual, e aí nós começamos a orar por ela, ela começou a pegar as lições e passar por essa prima. aí um dia veio o Sérgio aqui dar testemunho, ela mandou para a prima o link da mensagem do culto e ela assistiu e ela foi impactada por essa mensagem e aí ela começou a assistir o Celebrando a Transformação pela internet. Esses dias ela ligou para a prima e disse eu quero me batizar. Nunca pisou na igreja, nunca assistiu um culto aqui presencialmente, mas lá pela internet e lá onde ela mora lá em Santa Cruz Jesus é o mesmo Senhor da Glória e transformou a vida dela. Um encontro com Cristo transforma vidas. Se você teve um encontro com Jesus a sua vida foi transformada. Você jamais será o mesmo. A sua vida será outra porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Aqueles que estão em Cristo nasceram de novo. Cristo mudou todas as coisas e só Ele pode transformar a nossa vida. Por isso meu irmão quando alguém trata do Evangelho falando de poder do alto eu fico bronqueado com essa história quando fala de auto ajuda eu creio no poder do alto no poder que vem de Jesus e transforma a vida. esse negócio de que você vai fazer isso você vai fazer aquilo cinco passos para aquilo ali cinco passos para aquilo meu amigo só tem um passo que você precisa dar em direção a Jesus e se você se encontrar com Ele a sua vida vai ser transformada. é isso que tem que acontecer porque Jesus transforma a vida pessoas não podem fazer isso porque nós não temos a capacidade de fazê-lo nós não podemos controlar a nossa vida nós não temos esta capacidade só Deus pode nos pôr sob controle dirigir os nossos passos guiar o nosso viver e aí querido eu quero dizer para você o seguinte eu quero que você entenda isso a partir da palavra de Deus Romanos capítulo 1 verso 16 o apóstolo Paulo ele vai colocar isso de forma muito direta e objetiva quando ele nos diz o que pode fazer isso mudar o que transforma vidas verdadeiramente não me avergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e depois do grego o evangelho é poder de Deus é o Deus de poder se revelando na nossa vida essa história de que querer é poder estou fora não acredito nisso eu creio num Deus de poder que transforma a nossa vida quando nós muitas vezes nem queremos nem conseguimos fazer e aí esses dias eu me deparei com um negócio eu tenho um pastor amigo que ele tem um site que manda todas as publicações de revistas e jornais no Brasil para mim todos os dias todas as semanas as revistas todos os dias os jornais mas quando em vez por pura curiosidade eu começo a ler alguma coisa quando tenho tempo e aí esses dias eu me deparei com um negócio muito interessante eu me deparei com aquilo que foi a descoberta da forma de agir do Sarkov 2 do chamado coronavírus o covid-19 é quase cultura inútil aí o pastor eu fui ler isso porque eles estavam falando que só existe um aparelho de microscópio capaz de enxergar ou de definir aquilo que é o agir desse vírus na América Latina toda que fica na Fiocruz só existe um por quê? porque está vendo essa folha aqui de papel aqui assim existe uma medida chamada nanômetro essa folha de papel a espessura dela é de 100 mil nanômetros isso aqui você sabe qual o tamanho de um coronavírus? 0,76 nanômetro isso aqui tem 100 mil o nanômetro é um milímetro dividido por um milhão cultura inútil total calma eu explico daqui a pouco e aí eu me deparei com isso e eu fiquei pensando aí entra a questão do pastor um negócio deste tamanho pôs a humanidade de joelhos já imaginou você pôs um mundo de joelhos com um negócio que pra se ver só tem um microscópio na América Latina toda a humanidade se pôs de joelhos não sabia o que fazer eu lembro que quando eu fui visitar o meu filho lá nos Estados Unidos quando eu estava voltando eu encontrei um casal que eles estavam lá há não sei quantos meses fugindo do coronavírus lá no deserto de nevada pra não pegar a doença eu quase que dizia pra ele olha meu filho mora aqui ele, a minha nora minha neta todo mundo pegou o coronavírus mas eu não deixei eles frustrados não disse não porque lá estava muito arriscado e qual lugar do mundo que o povo não pegou o coronavírus que história louca e aí eles estavam lá fugindo sei quantos meses pelo meio do mundo fugindo desse tal de coronavírus um mundo de joelhos por causa de algo que é quase impossível de ser visto como a gente pode acreditar que nós somos capazes de mudar alguma coisa de transformar alguma coisa de controlar alguma coisa queridos nós precisamos de Jesus você precisa de Jesus só ele pode transformar a sua vida só ele pode mudar a sua história só ele pode fazer com que você experimente daquilo que é uma vida diferente só Jesus Cristo pode fazer isso porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê ao invés de você fracassar na sua falsa ideia de controle de mudança de direção de vida ao invés de você tentar dirigir a sua vida faça com essa mulher renda-se a Jesus entregue a sua vida a ele coloque-se diante dele saia dessa falsa segurança religiosa você talvez esteja há meses quem sabe anos seguindo igreja visitando cultos não é sobre isso é sobre uma vida transformada por Jesus porque se isto não acontecer você continuar tendo uma vida de fracassos desesperos enganos frustrações você precisa de Jesus concluindo esse momento eu fui visitar uma senhora a convite da sua irmã que é cristã e quando eu cheguei lá para visitá-la nós conversávamos em um determinado momento eu perguntei a ela sobre algumas coisas de vida cristã vida pessoal e tal e num determinado momento ela na defensiva achando que eu ia impor a ela alguma religião alguma coisa ela chegou para mim e disse olha pastor eu quero dizer para o senhor que eu tenho a minha religião eu sou espírito e ela completou com alguma coisa que de fato eu não entendi e não lembro não que eu não tenha dado atenção mas ela usou a expressão eu sou espírito alguma coisa assim e tal e eu não lembro e aí a irmã dela estava ao lado e disse você não é nada disso aí eu fiquei parado ela disse você é apenas e tão somente alguém muito infeliz aí eu fiquei quieto na minha e ela respondeu para a irmã mas quem não é infeliz? e a irmã dela saltou de lá e disse quem tem Jesus como senhor da vida esse não é infeliz mas ele é feliz para todos sempre eu quase que gritei sai que é tua Tafarel fiquei mais claro do que isso impossível eu digo pronto quase que pegava minha bíblia e ia embora já falou tudo vamos embora daqui pois é quem tem Jesus tem a verdadeira fonte da felicidade eterna tem tudo que precisa você tem tudo que necessita aquela mulher largou aquele vaso aquele cântaro e foi embora para casa não tinha mais necessidade de estar carregando água no sol do meio dia fugindo das pessoas ela encontrou Jesus e por ter encontrado Jesus ela tinha tudo quanto necessitava você tem Jesus você teve um encontro real com Jesus Cristo você pode afirmar que ele mudou e transformou a sua vida você teve uma experiência de convicção de pecado de sentir-se fraco frágil falho pecador incapaz você teve essa realidade acontecendo na sua vida se você teve isso você foi alguém que encontrou Jesus aquele que pode transformar o seu viver abra mão desse falso controle entregue a sua vida a Jesus Cristo agora renda-se a ele e receba a vida a vida que ele preparou para você que é a melhor vida que alguém pode experimentar a vida com Cristo é a melhor vida que alguém pode experimentar você precisa de Jesus você precisa dessa vida abundante dessa vida feliz dessa vida plena dessa vida livre liberta restaurada eu quero dizer pra você que Jesus ele veio hoje aqui trazer essa verdade pra ti essa realidade de vida pra você diga isso pra ele senhor eu quero declarar a falência da minha vontade e do meu controle e quero te pedir que o senhor me visite e forma transformadora nesta manhã baixa sua cabeça e feche seus olhos vá diante do senhor e declare isso diante dele Deus bendito e amado senhor da glória nós te louvamos porque o senhor é vivo o senhor é bom o senhor é Deus o senhor é poderoso o senhor é salvador o senhor é o único libertador o senhor é aquele que nos sara nos cura nos transforma o senhor é aquele que nos dá a nova vida o senhor é aquele que nos promete vida e vida abundante por isso Deus nesta hora eu quero te suplicar que o senhor nos visite mais uma vez visite aquele coração que hoje está ferido machucado frustrado por tantas tentativas fracassadas de querer impedir ou de querer evitar o sofrimento a dor a angústia controlar a sua vida e a vida de outros depois de tantas tentativas frustradas e fugir do mal que está no seu coração e na sua mente eu quero te pedir pai que hoje o senhor o visite dizendo que não há mais necessidade de fuga que não há mais necessidade de esconderijos que não há mais necessidade de máscaras que não há mais necessidade de mentiras que não há mais necessidade de tentar encobrir a vida com falsa religiosidade porque chegou aquele que é a resposta para o seu coração e para a sua vida Jesus Cristo ó Deus visita esta vida hoje transforma esta vida hoje muda esta história hoje realiza senhor o teu milagre hoje faz com que hoje seja dia de salvação que hoje seja dia de libertação de mudança de vida ó Deus faz isso para a glória do teu nome pois é no nome de Jesus que nós oramos clamamos e suplicamos a ti senhor esta benção amém e amém